Universidades públicas existem para garantir o acesso à educação superior para as famílias mais pobres. Ou pelo menos, essa é a justificativa que todos utilizam para sustentar o modelo de universidade pública que a gente tem no Brasil. Mas o fato é que as universidades públicas ajudam a perpetuar a miséria, a pobreza e a desigualdade social. Pode parecer muito esquisito, mas eu explico para vocês com pesquisas, com dados científicos, com fatos. Logo depois que você se inscrever no canal, clicar no sininho para receber as notificações, compartilhar, esse vídeo com os seus coleguinhas, se inscrever no canal, entrar no nosso Discord e também no nosso Twitch aí, ó. Caca, tá aqui, vai estar aí para você seguir. Muito bem, estudo do Instituto Mercado Popular mostrou que as universidades públicas e a maneira de financiar as universidades públicas aumenta a desigualdade social. E isso por quê? Por uma razão muito simples. A chance, e aqui eu vou pedir para o editor colocar aqui os números que eu estou falando para ficar bem explicadinho. Então, a chance, vamos colocar aqui essa chance. A chance de um filho, de uma família que tem renda familiar per capita de até 250 reais, ou seja, cada membro da família recebe até 250 reais por mês. Então, uma família de quatro pessoas, né, em que uma pessoa trabalha, sustenta todas as outras, recebe um salário mínimo. A chance de um membro dessa família entrar numa universidade pública é praticamente nula. 2%, é de 2%. Ao mesmo tempo, essa família, né, que tem uma renda de 250 por cabeça ou menos, né, o maior pai dos brasileiros tem menos, paga um imposto pesadíssimo em cima do consumo. A tributação no Brasil, ela está concentrada no consumo. E é por isso que rico paga menos imposto do que pobre. Essa é uma parte do discurso de vários deputados de esquerda que é absolutamente verdadeira. Sim, no Brasil, rico paga menos imposto do que pobre. Isso porque a tributação, né, no Brasil está concentrada no consumo. E você fala, pô, mas quem mais consome é quem é mais rico, que gasta mais, né? Errado. A tributação proporcional é maior em cima dos mais pobres, porque os mais pobres consomem todo o seu salário. Quanto mais rico você é, menor a proporção do seu salário que você consome. Por quê? Porque você investe, porque você poupa, porque você adquire o patrimônio. E aí você não está consumindo, você está fazendo investimento imobiliário. Você está colocando no CDB para render ali um pouquinho mais do que a inflação. Você está investindo na Bolsa de Valores. Você guarda o seu dinheiro para se proteger da inflação, para ter rendimentos no futuro, para se aposentar. O pobre não tem dinheiro para fazer poupança. Então ele gasta todo o salário em consumo. E como a tributação é mais pesada no consumo, logo é o mais pobre que paga mais imposto. Como o mais rico tem investimentos, né, que são menos tributados do que o consumo. E também tem patrimônio, que são menos tributados do que o consumo também no Brasil. E renda também, que são menos tributados do que o consumo no Brasil. Logo, o que nós temos como nossa realidade? Eu falei aqui já da chance, né, de uma família, filho de uma família pobre, a chance desse filho entrar na universidade pública é de 2%. E agora de uma família rica. Vamos falar de uma família também, uma família de 4, formada por 4 pessoas, em que uma pessoa dessa família trabalha e recebe 80 mil reais. Ou seja, a gente está falando de uma renda de 20 mil por cabeça. A chance de uma pessoa dessa família entrar na universidade pública é de 40%. Dispara! Ou seja, o dinheiro das universidades públicas vem da tributação em cima dos mais pobres. Porém, a maioria esmagadora de quem está na universidade pública não faz parte da camada mais pobre da população. Bom, mas eu estou numa universidade pública, eu não sou rico. Depende. No Brasil, se você tem uma renda familiar acima de mil reais por cabeça, você já é rico em comparação com 100 milhões de brasileiros. Mais do que isso. Ah não, pra solucionar esse problema basta a gente colocar uma cota social, por exemplo. Como existe hoje nas universidades públicas, você dá uma cota pra quem veio de escola pública. Qual que é o grande problema dessa tese? Pobre não termina o ensino médio. Pobre larga o ensino médio pra trabalhar. E largando o ensino médio pra trabalhar, ele qualifica menos a sua mão de obra, consegue empregos piores, precarizados muitas vezes. E com salários menores, ele paga mais imposto proporcionalmente, porque o imposto é no consumo. E sem acesso ao curso profissionalizante, sem acesso à universidade pública, ele nunca vai qualificar a mão de obra dele. Mas ele vai trabalhar a vida inteira, ganhando pouco, pagando pesado no consumo e sustentando a universidade pública de quem vai se qualificar, de quem vai entrar no mercado de trabalho e de quem vai pagar menos imposto no futuro, porque vai ter rendimentos maiores. E portanto, vai ter mais da sua parcela de rendimento em investimento e em patrimônio que é menos tributado do que o consumo. Deu pra entender? Você não quer entender. Estou vendo que sua cabeça é oca. A universidade pública no Brasil, isso é um dos pontos fundamentais de todo economista de Chicago. Você não analisa uma política pública pela sua intenção. Você analisa uma política pública pelo seu resultado. A intenção da existência da universidade pública é maravilhosa. E eu concordo que os mais pobres têm que ter acesso à universidade pública. Agora, o fato é que o mais pobre não entra na universidade pública, sustenta a universidade pública, passa o resto da vida sem ter a sua mão de obra qualificada, é escravo da própria miséria, sustenta, o Estado tira dinheiro desse mais pobre sistematicamente pra passar pro mais rico. Esse mais rico vai ficando mais rico, pagando menos imposto e com a sua educação sendo financiada pelo cara que é mais pobre e que tá pagando mais imposto e vai continuar sendo pobre, porque além de estar pagando mais imposto, ainda não tem acesso ao serviço que é financiado com esse imposto. É um ciclo vicioso de miséria e desigualdade social sob a defesa de uma universidade pública gratuita e pra todos. E aqui eu não tô criticando ninguém que estuda ou que dá aula em universidade pública. A culpa não é de nenhum aluno. O aluno se beneficia disso. O aluno faz uso de um privilégio, que é pagar menos imposto do que uma pessoa mais pobre que não tá na universidade e fazer uso da universidade. Agora, quem criou esse sistema e quem idealizou esse sistema não foi nenhum aluno de universidade pública, não foi nenhum professor. Foi a classe política que institui, que defende esse instrumento de perpetuação da desigualdade social e sempre que a gente fala de cobrar mensalidade de quem pode pagar, a gente é taxado de elitista. Não só rico vai frequentar a universidade. Hoje no Brasil, essa é a realidade. Não só essa é a realidade, como é a realidade que o mais pobre financia. E a taxa de invasão escolar, quando você pega a taxa de invasão escolar é 60%. Joga isso pra quem tem renda familiar per capita de 250 reais, você vai ver esse número disparado. Então não interessa quanta cota você dê. Se a gente não inverter a pirâmide de investimento do ensino público, tem mais, e tem mais, né? Você fala, ah, pô, mas o mais pobre tem escola básica, né? É, a grande diferença da escola básica pro ensino superior é que a escola básica recebe quatro vezes menos investimento. Nenhum. Eu desafio quem tá assistindo esse vídeo, que for de esquerda ou mesmo que for de direita e defender o atual modelo do sistema de educação no Brasil, me falar um país, um país, que saiu do subdesenvolvimento e foi pro desenvolvimento, aumentou seu IDH investindo quatro vezes no ensino superior aquilo que investe no ensino básico. Nenhum, nenhum país fez isso. Digo mais, o que os estudos mostram é que o aumento de produtividade do ensino básico, o retorno por real investido do ensino básico é muito maior do que o ensino público. Isso significa que a gente não tem que investir nada no ensino superior público? Isso significa que precisa acabar com toda a pesquisa e desenvolvimento? É óbvio que não. Você tem pesquisas maravilhosas, gente muito inteligente, muito capaz, fazendo trabalhos acadêmicos de muita qualidade em universidades públicas. Tem muito trabalho acadêmico ruim, tem, lógico, mas tem muito trabalho acadêmico bom também, sério, que dá orgulho. Agora, esse tipo de trabalho acadêmico, meritório, bem feito, não pode servir de justificativa pra perpetuar desigualdade social. O problema do ensino superior brasileiro não é dinheiro. Tem dinheiro de só margem. O Brasil investe mais na sua proporção do PIB no ensino superior do que a média de países desenvolvidos. No ensino superior, o Brasil investe muito. O problema é de gestão. É populismo fiscal de reitor, que não administra bem os recursos, que muitas vezes cria despesas obrigatórias com aumento de salário e que não gasta. Aliás, o Brasil, outro dado importante pra você ter, é um dos países que menos gasta com quem tá dentro da sala de aula. Professor, aluno, infraestrutura de ensino. E um dos países que mais gasta com a estrutura burocrática pra tomar conta do ensino. O Ministério da Educação, as secretarias de educação, os conselhos das universidades, o corpo burocrático das universidades. Os países desenvolvidos gastam com professor, com aluno, com sala de aula. O Brasil gasta com burocracia, não gasta com ensino básico, faz com que os mais pobres sejam reféns de um ensino básico subfinanciado, precarizado, mal gerido e financiem um ensino superior elitizado, com muito dinheiro, mas também mal gerido. A gente só vai começar a acabar com essa realidade primeiro, mudar essa realidade primeiro, quebrando esse tabu de falar que não pode tocar em universidade pública que é ataque à educação. Mentira. E também acabar com o tabu de falar de cobrança de mensalidade pra quem pode. Quem pode pagar, pode pagar 10% da mensalidade, paga 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 60%, 70%, paga o quanto puder. Não pode, não paga. E a gente reverte todo esse dinheiro pro ensino básico. Só assim a gente pode começar a mudar a realidade do nosso país. Se não, a desigualdade vai continuar aumentando e sendo fomentada pelo Estado e por políticos que dizem defender o fim dessa desigualdade, mas que bate no peito pra falar universidade pública, gratuita, de qualidade pra todos, quando na realidade é só pra uma pequena parcela da sociedade que tem condição de pagar, que paga menos imposto e que vai pagar cada vez menos, porque tá se qualificando e vai receber mais no futuro. Tchau!